Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Gabriel Ambiental para mais um vídeo. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como que faz a manutenção do pulverizador costal da Guarani de alavanca de 10 litros. Eu comprei esse equipamento novo para usar na minha empresa e aproveitei para separá-lo aqui para a gente gravar esse vídeo. Então eu vou tirar da caixa aqui junto com os acessórios, olha só. Vou colocar aqui na nossa bancada. Vou guardar de volta aqui o meu manual e vou pegar aqui algumas coisas que a gente vai precisar para esse vídeo. O óleo Singer, uma vaselina e uma bucha dupla EcoMax. Vamos falar sobre a anatomia do nosso equipamento. Primeiro de tudo, para você dar manutenção em qualquer aparelho, qualquer mecânica, você precisa entender da anatomia das peças do seu equipamento e saber montar e desmontar também é essencial para que você não cometa erros de montar o equipamento errado e depois ele não vai funcionar. Então vamos lá. Facilmente aqui nós já temos no topo desse equipamento uma tampa. Essa tampa ela possui por dentro um copo medidor que ele sai e aqui nós temos uma membrana. Essa membrana faz parte da regulação de pressão dessa tampa aqui, tá certo? Então vamos seguir adiante. Aqui nós temos o filtro do tanque químico. Dentro aqui nós temos aqui o nosso reservatório químico com capacidade de 10 litros. Dentro desse tanque químico nós temos uma parte do equipamento muito importante que é o agitador. O agitador é uma pecinha de plástico bem simples que trava aqui o nosso aparelho acumulador de pressão. Então eu vou sacar aqui ó o aparelho acumulador de pressão, mas para isso eu preciso tirar esse grampo aqui, tá? Tem um grampo que segura aqui ó essa nossa alavanca. Então vou tirar aqui a alavanca, tá certo? Agora sim eu posso puxar o nosso aparelho acumulador de pressão. Colocando a mão por dentro aqui do reservatório, eu posso segurar o agitador, puxar na minha direção, saiu o agitador. Pronto! Pessoal, esse aqui é o nosso aparelho acumulador de pressão. Gabriel, onde que dá problema de pressão normalmente nesse equipamento? É nessa peça aqui, tá? Essa peça aqui que é a que eu trouxe para vocês verem aqui ó, para a gente substituir. Vocês vão ver que essa peça fica ressecada, desgastada com o tempo, principalmente se você deixar produto químico aqui dentro por dias. Então é interessante que toda vez que você usar esse equipamento, você limpar, fazer uma boa higienização nele na parte interna, para você não deixar os produtos químicos estragarem, danificarem essas partes delicadas, como por exemplo os O-rings, temos também retentores. Então tudo isso vai ser deteriorado se você deixar o produto ficar aqui dentro. E também não é bom você utilizar produtos solventes. Se você vai usar um solvente nesse equipamento, para fazer talvez uma impermeabilização, ou vai usar um concentrado emocionável, sempre lavar imediatamente depois de você usar, tá certo? Esse equipamento pode ser usado para várias coisas, você pode usar em ambiente agrícola, usando pesticidas em áreas rurais, ou você pode usar também em áreas urbanas para controle de pragas, tá? Mas é importante você usar produtos à base d'água e se você utilizar solvente, lavar imediatamente e vai deteriorar o seu equipamento muito mais rápido. Então tome cuidado. Essa peça aqui pessoal, essa bucha dupla, ela é de rosca, tá? Ela tem um segredinho aqui, olha. Tem um O-ring aqui que se você não trocar também, pode ser que o defeito esteja na ele, tá? Então você vai perder pressão aqui. E tem uma outra pecinha aqui dentro, olha só. Essa pecinha aqui, pretinha, tá vendo? Essa pecinha aqui, ela trava também a bucha lá dentro. Então a gente vai substituir, mas vai manter essa pecinha aqui dentro, tá? Ela precisa ficar com o fundo dela aqui, olha. Ela vai fazer uma regulação aqui na pressão. serve pra quê? Pra você poder pressurizar tanto na puxada pra cima da alavanca, como na descida. Então vamos substituir aqui. Mas antes disso, pessoal, é muito importante que você lubrifique o seu equipamento. Eu vou utilizar aqui, nesse caso, a vaselina. O óleo Singer, eu uso para as partes metálicas, tá? Então, lubrificando aqui a rosca. Prontinho, pessoal. Lubrifiquei a rosca aqui. Já vou colocar aqui a bucha nova no lugar. Vou deixar bem apertadinho. Não precisa apertar muito forte, porque ela é de silicone. Ela é de um material bem flexível, então você não pode apertar muito, senão você pode correr o risco de estragar. Aí aqui por fora eu também vou lubrificar, tá? Então eu vou passar aqui, ó, a vaselina nela toda. Pronto. Lubrifiquei aqui essa etapa. Agora, pra voltar essa peça pro meu equipamento, eu vou lubrificar aqui em cima também. Então vamos lá. E também aqui a nossa rosca. Pra quê? Pra manter esse local sempre limpo, umidificado, pra não ressecar. E quando você precisar da manutenção, seu equipamento vai estar sempre limpinho, pra você conseguir fazer essa manutenção adequada. Voltando, então, aqui na parte interna do equipamento. Vem aqui mais próximo, por favor. Antônio, ajuda eu aqui. Olha lá dentro. Consegue ver lá, ó, isso? Olha a bucha, onde ela vai entrar ali, ó. Tá vendo? Ela entrou aqui nesse compartimento. Aí você vai abaixar, pronto, encaixou. Agora o que a gente precisa fazer? Conectar de volta o nosso agitador. Então, com uma mão dentro do equipamento e a outra segurando a parte superior aqui do nosso aparelho, eu vou rotacionar por na posição correta, que é com a mangueira na minha direção, e vou encaixar o nosso agitador. Prontinho, pessoal. Encaixei o agitador lá dentro. Mostra aqui como é que fica o agitador, Antônio, por favor. Olha lá. Tá lá, tá encaixado. Beleza? Vamos voltar aqui a montar o nosso equipamento, então. Prontinho. Encaixei aqui no lugar. Vou pôr o meu grampinho aqui. Prontinho. Esse equipamento aqui, pessoal, tem a alavanca. Essa é a alavanca, tá certo? Que você vai bombear pra você acumular pressão. Então, ela tem aqui a haste do equipamento, que vai jogar o produto que tá sendo pressurizado aqui de dentro pela nossa mangueira. O produto, quando ele chega aqui, nesse gatilho aqui, que eu chamo de gatilho, que é a área que a gente vai utilizar pra permitir que o produto saia da compressão e seja pulverizado, aqui pode entupir também. Então, se você tiver um entupimento, ou tá perdendo pressão, você pode desconectar a sua mangueira daqui e verificar se a água vai sair por aqui. Se ela sair por aqui e depois você conecta a mangueira e ela não sai por aqui, o seu problema pode estar aqui no seu bico ou aqui nesse equipamento, aqui no seu gatilho. Então, você vai simplesmente desmontar e trocar essa parte do equipamento ou fazer uma limpeza e descobrir o que é que está entupindo essa parte do seu equipamento. É bem complicado desmontar completo essa parte do gatilho, então eu não recomendo que vocês façam isso, tá? Já substitui, que é mais prático. Então, você solta aqui sua rosca, ela tem aqui uma presilha, um conector, então você precisa só tirar a mangueira daqui, vir com o equipamento novo e prender aqui, tá certo? Eu vou prender aqui de volta pra gente não perder tempo. Essa haste aqui também, também sai, pessoal. Olha só. Então, você solta as roscas e desconecta muito fácil, tá? Esse daqui é um retentor, você não pode tirar do lugar, tá certo? Se você tirar do lugar e na hora de montar ele não está no lugar certinho, você também vai perder pressão do equipamento. Aqui o seu bico, a gente tem o bico curvo e o bico que é a ponta, o bico regulador do jato que é a ponta. Esse bico aqui também é top, então pode ser que não esteja saindo o produto, porque está entupido. Por isso que o equipamento vem com esse filtro aqui, ó. É o filtrinho do bico, tá certo? Esse bico aqui, esse filtrinho aqui, é importante que você não retire e seja sempre também conectado aí ao seu equipamento. Beleza? Bom, pessoal, então essa foi a nossa aula sobre o pulverizador costal de alavanca da Guarali. Se você gostou do vídeo, já dá o seu like e se inscreve no canal pra acompanhar as novidades sobre os equipamentos de uso agrícola e de uso em controle de pragas urbanas também. Valeu, gente!